Senhoras e senhores, meninos e meninas, este é o Battlefield 2042 Beta. Play the Objective. Jogue o objetivo. Ha, garoto! 128 players. Lembrando que vamos jogar servidores americanos, provavelmente. É que eu nunca tive muito problema com lag essas coisas no BF. Vamos ver. Deve ter alguns bugs, algumas coisas, vamos testar. Orbital. Vamos ver o FPS também, como ele estará. Deve ter algum botão, eu esqueci de colocar. Vou colocar alguma opção lá de FPS para aparecer na tela para vocês. Vamos ver se minha RTX 2060 vai tancar. Junto com o programa de gravação e live, né? O jogo. Um computador relativamente moderno, pode dizer. Não é um computador igual de um gaulês, de um alanzoca. Mas, é um razoável. Vamos ver as armas que nós temos. Assalto. Só tem a... Ah, tá. Só tem ela. Entendi. Eu vou de sniper. Beleza. Proximidade. Ammo. Perto. Míssel. Isso pode ser interessante. Ataque. Defesa. Esse aqui é sniper. Vamos ler que interessante. Como assim. Cai no meio do caos E começou Trombadinho Uma galera aí Deixa eu só Ver se tem Vocês me ajudem aí pra eu colocar Crossplay Tá, depois eu ponho Vai dar pra jogar Com a galera de outras plataformas, beleza Por enquanto não Eu só quero colocar pra vocês verem FPS Refresh rates Acho que não tem aqui, né Acho que não Mas dá pra ter uma ideia Vamos indo Depois eu coloco Questão de FPS A galera que tá aqui na live comigo Depois vai me dando um Google Eu vou tentando achar Tomamos uns tiros Vai ter alguém lá pra baixo Primeiro morto Fomos pro saco Voltando Olha aí O cara ali em cima Olha o cara Olha o cara O cara tá no Xbox jogando com a gente Gostei da animação, hein Gostei da animação Alguém me ajuda Alguém me ajuda Vou morrer, porra Vou morrer, vou morrer Médico Médico, por favor Safados Vamos junto Vamos junto com o rapaziada Vamos junto, hein rapaziada Vamos junto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente Tá bonito esse jogo, hein Mesmo sem estar Nas configurações gráficas Muito, muito boas Os jatos Olha os jatos ali, ó Boa, ele cai Questão do passaporte fazendo diferença Vamos lá Vamos avançando Opa É amigo, é amigo Companheiro Ih, o bicho tá pegando ali, ó Olha lá Rapaz Cara, eu tô gostando muito, hein Tá bom Olha que legal a estação Opa Opa Toma Corra pela sua vida Corra pela sua vida Mamê Quem me ajudar Eu dou parte da minha fiança E o pau comendo Pau comendo, ó lá E o pau comendo Trombadinha Trombadinha Nós vamos morrer Trombadinha Eita, ó lá Ó lá O bug Morri Agora é o seguinte, meu filho Então Eu vou com o assalto E vou lá no meio da pindaíba Vamos ver Rapaz Esse jogo tá bonito, hein Ainda tá no... Esse é o beta Lembrando, hein Tá bonito demais Olha essa chuva Um abraço Piloto tomou, hein Piloto vai mamar Vambora Puta vida Se segura aí, malandro Se segura 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 que eu vou conseguir chegar Calma Susto Puta vida Calma rapaziada Calma Tá tudo sob controle Calma Vira, 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 vira Covarde 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 Vamos descer um pouco Tem alguém aqui? Alguém ali? Eu não vou dar corda aqui, não Tô pau tá comendo, ó Algum... Vai vir algum otário por aqui, ó Puta, agora ferrou Ai, cacos, velho Agora é James Bond, hein Aliás Essa fase aqui tá me lembrando muito Um dos filmes mais icônicos Do bonde de Sir Roger Moore Que é Moonraker Ah, se eu tô com a minha sniper Agora é James Bond Não pode descer ali, não? Eu vou Os caras tão aqui embaixo Tão aqui embaixo Vamos bonde Vamos bondinha Prevejo inimigos por aqui Olha lá, olha lá Eu tô sem munição Vou no pistolete Tá vindo o pistolete, safado Pera Isso Pode ter alguém aqui O BF, ele é frenético também Como um... Como é um COD Porém a velocidade, quer dizer Não é igual Mas eu sinto que esse aqui Tá mais frenético do que os outros Saco Não morreu 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 Morre aí, grenadeiro Morre aí, grenadeiro Vamos embora, meu amigo Sempre olhando pra cima Porque os caras Caem toda hora de para-quedas Pelo visto Vamos ver aqui Pô, tá muito bonito Esse... Esse beta aqui Como eu disse Beta, hein Reforços foram chamados Mantenha os russos Longe daqui Isso aí Sou comunista É isso, filho Tá em choques Aqui pode ter sniper Opa Vou dar a volta por aqui Ah, meu filho Eu vou por aqui mesmo Eu vi alguém ali É uma impressão minha O jogo tá tão bonito Que ele tá me baitando Opa Opa Foi nada, hein Nylon Cuidado que tem nas costas Eu avisei Já vou colocando as miras nas armas Daqui a pouco Só vou me proteger um pouco Preciso recarregar Urgente Beleza Opa Eu vi alguém aqui Eu vi um cara aqui Vamos, 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 vamos Beleza Daqui a pouco eu vou pôr a mira nas armas Eu ouvi, hein Tem alguém aqui perto Estressa mesmo Corno Valeu, tá tranquilo, amigo Tá tranquilo Tá difícil Acho que eu já era Agora aqui, ó Nude out Agora eles estão ferrados Ah, tão Uma dúvida que eu tô É como que eu vou colocar a mira E agora vamos ver O aviãozinho Eu sou Piloto? Não, né Tá Ai Vambora Vambora, vambora Tô indo Tô chegando, meus amigos É melhor eu não sair Com esse carro daqui Tá cheio de Tem uns caras sobrevoando Cuidado aí, trombadinha Achei que eu tinha visto um cara por aqui Sai daí, passarinho Vai se ferrar Bora Perigoso, hein Vambora Corre, turma Corre Vai explodir Chegando no inimigo Ai Que susto, meu filho Tô confundindo com o botão do COD Vou olhar com a faca pra cima Mais, meu filho Tá chegando, ó Será que o cara consegue Viver, ó Tem uma turma aqui do lado Olha o garoto, é isso Olha o garoto, é isso Fiz minha parte Fiz minha parte Matei um Matei um Matei um Matei um Mas agora Vocês se preparem Que agora Agora o Favio está bravo Avança time, avança Bora, bora, bora Let's go, mates Let's go Um abraço É amigo É amigão Se fode aí Ah Vamos lá Deploy Vamos embora Lembrando que não está com tudo É, no máximo, né Olha aí Nossa Olha que incrível Parabéns A DICE EA Parabéns Olha isso, cara Estou em love Com esse menu Olha isso Cara, isso é uma revolução, velho Não precisa mais parar em menuzinho Além, falando em evolução Estamos já no mapa da SpaceX Então Cara, o cara está lá de mim Mas deu para mostrar, né Márcio Hoje já temos programação É Aliás Deixar claro que Nessa sexta-feira Olha o L Morreu Senão vai morrer agora Para mim Olha para os lados Olha para os lados Olha se tem um otário Ai, minha bala É O que eu ia falar? O que eu ia falar? Hoje temos muitos jogos, né Estebol Eu falei no início Esqueci Bom, amanhã Quinta-feira Teremos É O preview da Fórmula 1 À noite Sexta-feira Teremos lobby de Fórmula 1 Eu vou fazer Depois vem o Massinha Fazendo junto comigo Beleza? Esse sistema de mira É espetacular Espetacular Vem, vem Não, você não Um avião O Warface é antigo Já tinha Mas esse aqui Está lindíssimo Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Invalid Invade o Kambau Os caras estão todos aqui embaixo Cara, isso é muito bonito Não adianta Vamos para lá Para ajudar Pode pôr a trilha do 007 Aí Agente Favi Eu preciso de ajuda Embaixo de você! Embaixo de você, Verde! Amigo, embaixo de você! Tem dois embaixo de você! Tem dois embaixo! Tem dois, surdo! Acá, acá! Bom, corpo a corpo no F, agora a gente não morre mais tão fácil em proximidade. Vou deixar os trouxas, eles vão morrer agora. Agora sim! Opa! Até, filho! Vambora! Descendo! Isso! 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 Opa! É amigo! Vambora! Bora! Para muito tempo não! Movimento! Beleza! Beleza! Vi-Vambora! Tem muitos sectores raros, precisamos de volta! Tem cara em baixo. Olha o recolho da criança. Olha o recolho dessa criança. Você está na minha posição! Meu amigo! Ahahahahaha! Garoto! Garoto, garoto, ele manda muito! Tem um corno aqui. Tem um corno por aqui. Corno 1. Opa! Parece que eles estão atingindo o Fosetrot. Não há muito tempo para lutar. Um último empurro! Sobe! Os caras estão chegando lá em cima. Sobe, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! Vamos! Meu Deus, três horas pra chegar Vambora Vambora, vambora Subindo, tô subindo aí, eu marco Ah, bugou Bugou Bugou, cara No elevador, cuidado, tem no elevador Tem no elevador Tô marcando tudo Vários inimigos no segundo andar Morri Vambora, vambora Susto, meu amigo Chupa Tô marcando os caras que tão embaixo Tem nas costas a galera indo pro Pra estação Caralho, fodeu Fodeu Vambora, ó Vambora, eu vou subir Carvalho 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 AAAAAAAH! Vem seu local! 0 de graça! Não deixe-os! Ok, né? Mano, que jogo espetacular! Tchau! 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 Tchau!